Olha, nos últimos dias, ganhou notoriedade nas redes sociais imagens de um cidadão teoflotonense que levou golpes de facãozadas aqui na cidade de Teoflotone. Trata-se do despachante imobiliário Adailton Machado. A nossa equipe de reportagem procurou o mesmo para explicar o motivo dessas fotos do senhor com vários golpes de facão exposto em rede social Adailton. Eu tenho uma propriedade em cima no Jardim Floresta junto com o Gran Viver. Esse Enoque Ferreira Batista vem invadindo a propriedade e segundo a vizinhança lá, ele sempre disse que minha cabeça vai rolar. Ele já invadiu um pedaço, eu tomei as providências necessárias, ele me invadiu uns dois lotes, eu tomei as providências necessárias. Já o procedimento está com o Ministério Público. E agora ele está até tentando invadir mais. E disse que é para minha cabeça rolar. Inclusive, ele chegou a ligar aqui para o meu escritório, me ameaçando. Ligou para mim, de um telefone 00000, que eu não sei como é que é isso, não entendo. E na sexta-feira ele ligou, e também meu filho atendeu, o doutor Udi atendeu, e ele também fez ameaças a ele e a mim, dizendo que se eu mexesse lá, que minha cabeça ia rolar. Há quanto tempo você tem esse terreno, essa propriedade, nessa localidade? Essa propriedade foi adquirida, conforme o documento, em setembro de 2010. Está aproximando a dez anos. Nove anos. Então está aqui o documento. Os documentos estão aqui, de que eu adquiri a propriedade. Inclusive, existe parte que o juiz já me deu reintegração de posse legal. É um direito hereditário. Você pensa em fazer um loteamento naquela loteamento? Estou fazendo um loteamento. Lá está sendo feito um loteamento. Ele invadiu a parte que é sua? Ele já invadiu aproximadamente quatro lotes. Já chegou, inclusive, a trabalhar lá com retroesclavadeiras, caminhões e tal. Esse fato ocorreu quando? Dia de sábado passado, agora, por volta de onze horas da manhã. Eu estava lá demarcando os lotes, fazendo cercas. E, inclusive, com minha criança, de doze anos, do meu lado, lá comigo, ajudando e tal, brincando lá com a gente. E ele chegou nervoso, com o facão na mão, e disse que queria conversar comigo olho no olho. Eu pedi a ele que desse licença, porque eu estava com a minha família. Tinha um outro rapaz lá que estava trabalhando para mim, o Rafael, trabalhando para mim. pediu também ele calma, que deixasse isso lá. A gente já estava saindo para almoçar. Pedimos ele calma, 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 calma. Ele disse que não, que não, que não, que não, que tinha que acertar comigo, que minha cabeça ia rolar. Como ele estava batendo boca, eu já estava de saída, já planejando para vir almoçar. Eu não dei atenção para aquilo, porque se ele tivesse agredido, ele teria agredido de frente a frente e tal, tal, tal. Aí o menino falou, vamos embora, vamos. O rapaz que estava lá me ajudando, falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, deixa isso quieto, deixa isso quieto, sai para lá e tal, tal, tal. Aí eu abaixei, eu agachei para apanhar o arame, para a gente guardar e ir embora almoçar. Foi quando eu abaixei, que aí ele desferiu os golpes nas minhas costas. Quantos golpes, aproximadamente, dá para contar? Tem bem uns... Se calcular que dá uns 10 golpes, mais ou menos, que ele me deu pela por trás, dentro da minha propriedade. E com a minha criança, o que mais está me revoltando é a minha criança, vendo tudo aquilo. Deu tempo de reação, Hilton? Quando eu senti essas facunzadas, que ele estava batendo, senti mesmo o bate, eu estava juntando as ferramentas, eu apanhei uma ferramenta chamada pé de cabra e taquei nele. Aí ele bateu na cabeça dele, ele ficou meio tonto, aí ele saiu correndo atrás de minha criança. Ele correu atrás de minha criança, tentando... Com um vacão? Com um vacão. A polícia foi acionada? Infelizmente, eu tenho que falar. Nós tentamos falar com a polícia aproximadamente 20 vezes, e só dava o culpado. Logo que ele chegou, que começou a discutir, o meu menino pegou o telefone e tentou chamar a polícia, tentava, e só dava o culpado, o culpado, o culpado. Mas conseguiram fazer o boletim de ocorrência? Foram feitos, a documentação tal, como estão aqui, já foi feito o... Hoje fala Reds, né? Foram feitos os Reds, e já estamos chamados para uma audiência dia 5, do mês que vem. O médico me disse que esses golpes aqui, se por questões de milímetros, ou eu estaria morto ou perdido o braço, que seria uma tentativa de homicídio. Já tinha acontecido algum atrito antes entre vocês dois? Não, atrito não. O dia que ele estava com a máquina mexendo lá com a rede escavadeira, eu chamei a polícia, o boletim de ocorrência está até aqui, chamei a polícia, fiz a ocorrência normal, a polícia mandou que ele parasse com o procedimento. Ele é morador da localidade? Ele mora na localidade. Conhece, sabe que é meu, sabe que eu comprei da herdeira já há muitos anos, ele é conhecedor de toda a situação. Inclusive, a rua que nós estamos abrindo o loteamento, ele cercou essa rua com achas e arame farpado, ele simplesmente fechou a rua. Aí a vizinhança achou ruim com ele, ele ameaçou um casal de velhos, segundo conversas, eu não estava presente, ele ameaçou um casal de velhinhos que moram lá perto que se eles falassem qualquer coisa que a cabeça deles iria rolar também. E essas fotos que ganharam notoriedade em rede social nos últimos dias, quem tirou? Não, logo em seguida dos fatos, conseguimos falar com a minha esposa, meu filho aqui, o doutor Ud, que chegaram juntos e aí depois chegou uma pessoa, eu não sei se sargento, tenente, eu não sei quem é, que falou com eles para que tirasse as fotografias e mostrasse o meu corpo e a localidade para mostrar o que é, o que realmente vem acontecendo, o que está acontecendo. ele está invadindo a propriedade na marra, como eu disse, como a gente costuma dizer, na tora, é dele, ele quer porque quer a propriedade. Quanto ao atendimento, ao seu atendimento até o pronto socorro municipal, a conhecida UPA, chegou a ser acionado o corpo de bombeiros, SAMU, ou você foi encaminhado por terceiros? O meu filho me levou para o UPA. Para o UPA, é. Parabéns pelo pessoal lá que me atendeu, parabéns mesmo, aproveito aqui para agradecer o pessoal do UPA de coração que me atenderam prontamente, agradeço as pessoas que estavam lá porque eles permitiram que eu fosse atendido na frente, que viram a minha situação, lá estava cheio, eles viram a minha situação, permitiram que eles me atendessem passasse na frente, as pessoas que estavam lá viram o meu estádio e permitiram que eles me atendessem primeiro do que eles. Parabéns para o pessoal do UPA, não lembro os nomes aqui, não sei, mas agradeço a eles e agradeço o pessoal que ali se encontrava também. Hoje a situação poderia ter sido outra? É uma coisa até difícil da gente fazer porque se, igual a gente estava lá desprevenido, eu não acreditei em momento algum que ele fizesse o que fez, a covardia que ele fez tanto comigo, eu não sei se eu estivesse lúcido, vou ser sincero de ver o camarada correndo para pegar meu filho, eu não sei qual seria a minha reação, não era nem comigo não. Você não conseguiu reagir também nesse momento, você já estava golpeado, não? Não, eu fiquei mês, o sangue estava espirrando pelo corpo para fora, sem, aqui dá mais ou menos, já mostrou a profundeza dos cortes nos locais que o médico falou, que se atingisse aqui a veia que eu já era afinado, que eu perderia um braço, então eu estava desnorteado assim para saber, mas eu imagino qualquer pessoa de ver o camarada tentando agredir uma criança de 12 anos na covardia dentro da minha propriedade, então eu não sou mais dono, eu não tenho, a documentação está aqui, eu fiquei assim meio atordoado, a gente fica meio atordoado, hoje eu estou me sentindo bem, estou tranquilo, estou voltando às atividades aqui hoje para, porque eu não estava aguentando movimentar e voltando às atividades e ver o que a justiça faz agora, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto